Hora do ex-terminador desembarcar aqui no Vroom. Bom, pelo menos a moto dele, né? Que o Theo testou e te mostra agora em detalhes. Uma Harley Davidson com cara de Harley Davidson. Porém, batizada da contramão do socialmente correto. Fat boy ou menino gordo em português. Mas, é um dos modelos mais emblemáticos da centenária marca americana e tem passaporte brasileiro, já que é produzida em Manaus, Amazonas. A família soft tail tem nome curioso. Rabo macio, com suspensão traseira escondida sob a moto. Simulando o oposto, como as antigas rabo duro ou hard tail. A fat boy segue a cartilha custom, com muitos cromados na decoração. Farolzão solitário, escapes duplos e uma posição de pilotagem bem relaxada, tipo sofá da sala de visitas. A parte mecânica, entretanto, incorporou avanços técnicos e de segurança da atualidade. Os freios têm sistema ABS de série. Já o motor é um vitaminado 1600, equipado com injeção eletrônica e sistema para atenuar as vibrações. Mas, continua refrigerado a ar. O dois cilindros em V não tem potência revelada. O que importa é a força do motor. Porém, na hora de ligar, cuidado. É só destravar o mecanismo e rezar para não esquecer depois. Esquenta bastante no trânsito, cozinhando o piloto, indicando que sua praia é a estrada. Aí, é só engatar a sexta marcha bem longa, permitindo rodar com mais velocidade, sem esticar tanto o motor. O marcador do nível do combustível fica sobre a tampa, que, porém, é dupla e separada do painel, também no tanque. Outra marca registrada da Fatboy são suas rodas. Nada de raios ou liga leve decorada. São maciças, com aros de 17 polegadas. O modelo contou com uma ajudinha de Arnold Schwarzenegger, com o filme O Exterminador do Futuro 2, e uma incrível cena de perseguição e escapada. Essa é a mesma proposta do modelo. Robusta e sem firulas de estilo. Simples, sem ser simplória. Mas, com uma presença muito marcante, e um preço que parte de R$ 52.900. A transmissão é por correia, que elimina manutenção e ruídos. Barulho mesmo é na hora de cambear. Outra espantosa característica da marca. Dá até dó ao estrondo. Na hora de passar as marchas, que também pode ser feito com o cocanhar. A pilotagem é muito prazerosa, com braços e pés esticados, apoiados em plataformas, além do ronronar do motor, que não nega fogo, superando os detalhes. O peso de 313 quilos neutraliza o efeito da gravidade, mas deve ser respeitado nas curvas e na hora de brecar.